Música Quer ver um jeito bem fácil de você enganar o seu cérebro e conseguir o máximo de sua força possível? Então eu vou te mostrar aqui nesse vídeo O desafio aqui é fazer uma flexão explosiva sem cair de cara nessa cadeira, nessa maçã e nesse copo d'água O toque com a mão na maçã é para ir treinando a coordenação motora para o que vocês vão ver lá no final do vídeo Aqui eu estava tentando encostar o dedo, encostar a mão e depois eu tentei pegar a maçã e colocar em cima da caixa Mas eu ainda não sou o flecha porque a flexão é muito rápida Nessa inclinação a flexão explosiva já estava ficando fácil para mim, então é hora de ir para o chão Mas aqui é que está o problema A força de explosão que eu tenho que colocar aqui é bem maior do que quando eu estava inclinado na cadeira ou na caixa Aqui eu mal consigo tocar na maçã e eu já tenho que tirar a mão para retornar à posição de cair no chão Mas mesmo assim eu consegui gente Esse aqui é o penúltimo desafio Aqui eu estou praticando colocar uma mão, colocar outra, agora as duas mãos E agora colocar as duas mãos, afundar na água e tirar sem virar o copo Agora sim chegamos no objetivo do vídeo Vou ter que fazer a flexão explosiva, mergulhar a mão dentro da água e retornar na posição inicial Isso com o pé e as mãos no ar Então tá aí gente, se eu conseguir fazer sem cair de cara nesse copo d'água Você também consegue Só que no início eu fui tentar brincar, treze de sessenta no ar, antes de pegar na cadeira E eu quase dei de cara na quina da cadeira Muito bom A CIDADE NO BRASIL